É hora da dica, o farmacêutico explica. Não use medicamentos fora do prazo de validade. Alterações de cor, sabor, odor ou consistência podem indicar que o medicamento está impróprio para uso. Fatores como umidade, calor excessivo e incidência de luz podem comprometer a integridade do medicamento mesmo dentro da validade. Em caso de dúvida, consulte sempre seu farmacêutico. Uma campanha do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. A CIDADE NO BRASIL